E aí galera, beleza? Aqui é o Otorris e estamos aqui com mais uma partida de Heroes Evolved E dessa vez aqui eu tô com a Fedra, cara, com a Fe- Fedra, é esse mesmo nome Enfim, é... Deixa eu só ver uma parada aqui, eu sou inundado ao inimigo Por ataque, por cinco segundos fazendo qualquer ataque eu consigo Não, 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 não. Vou pegar esse aqui Beleza Vamos ver se a build Beleza Que isso, velho Beleza Beleza Tá, entendi a caída aqui Primeira vez que eu estou jogando com ela Vai morrer Nossa, o que esse cara está fazendo, velho Meu Deus do céu Olha esse lag também, maluco Olha esse lag que era da mãe que estava dando Beleza Vamos dar uma recuadinha aqui Beleza 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 Espera lá Eu vou fazer Aqui Beleza Beleza, conseguimos levar ali Saquei a parada aqui Um segundo invisível Porque a gente pode fugir, né Então foi nisso que eu pensei, tá ligado Poder fugir já daqui a pouco Tipo, aquas Opa Não, 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 não Caraca, velho Lag bem na hora, cara E é complicado, né Sai daí, fi É o que você está fazendo aí Meu Deus Ó, lá na mídia, lá sozinho Caramba, meu Deus Beleza Boa demais, velho Ah, eu deitei Ah, eu rateei Agora fui o que eu rateei mesmo O cara está tentando me concentrar ao máximo aqui Estou até meio retardado da última partida Que a gente foi contra aquele macaco louco lá Que Não entendi até agora o que deu Minha filha Vai lá defender Meu Deus, cara Que dormência Vai lá defender Ah, mano Pelo amor de Deus Pegar time retardado assim É complicado, velho Foge, foge Só vi o nosso time morrendo Beleza Aqui Se tivesse com a freia Cara, eu tinha levado Esse cara faz tempo já Ô, lag Filha da mãe, cara A gente tem que ficar ligado aqui no mapa, cara O cara morreu É sério mesmo Meu Deus do céu, velho Não dá pra entender, cara Beleza Peraí que agora eu vou Aqui Beleza Eu acho que a gente Começar a fazer aqui A build dela E aumentar aqui a ult e tal Tá melhorando um pouco, né Boa Vai pra torre já, então Beleza Pelo menos a gente tá Carregada aqui na mídica Boa Dano Velocidade de ataque Esquiva Cara, vamos no dano Na grossidade de ataque Beleza Ô, bonequinha chata Beleza Beleza Talvez meu objetivo Não, não, não Adiantou bosta nenhuma Nossa, que lag Filha da mãe, cara Odeio quando dá esses lags aqui Ai, cara Tá, a gente limpou ali na mídia, cara Eu vou levar a torre Deles ali também de novo Vou voltar pra lá Só não morre aí, tio Só não morre que tá bom O que ele tá fazendo? Que ele ainda não atacou a mulher lá Aí eu deitei Vou aumentar nosso buff aqui Ai, cara Eu vou ali levar aquela torre ali Que tem um pouquinho de vida Beleza Aumentar nossa velocidade de ataque também Ô, galera Beleza Vamos ganhar essa, velho Nós vamos ganhar Boa Boa Agora a gente vem aqui Vamos levar essa torre aqui Beleza Vamos pra cá Oxi Ah, não, velho Tá de brincadeira comigo Ah, cara O time é viajão, né, cara Ô, time dormente, cara Meu Deus Nossa, que time Meu Deus Eu não vou falar nada, cara Nossa, cara Odeio pegar time assim Time dormente, cara Totalmente dormente, cara Deixar levar as três torres Ninguém cuida das torres, cara Meu Deus do céu Não dá Não dá Olha ali Vai deixar fugir Vai deixar fugir Olha que burro, cara Vai deixar fugir O cara tá com menos Meu Deus do céu, cara Na moral Sei Olha ali A torre aqui sendo atacada Cadê os caras viajando, velho Tá de brincadeira Pode ser mentira, cara Não pode ser verdade Olha só que time dormente, cara Meu Deus do céu, cara Olha aqui Olha aqui Ah, pelo menos levei, cara Agora olha que time viajando Vai morrer pra todo Todo mundo vai morrer ali Quer apostar quando? Que todo mundo vai morrer ali E olha onde é que essa dormência Meu Deus Não, mano Pelo amor de Deus Ai, velho Olha a sua dormência Vai morrer Vai morrer na torre Vai morrer na torre Caraca, velho Como é que o cara vai jogar Vai ganhar a marranqueada desse jeito Não tem como subir, velho Inconcebível Olha isso Ninguém vai na torre, cara Que tão atacando Ninguém O cara fica lá Olha, tão atacando a torre E os caras tão lá do outro lado Olha isso Meu Deus, cara Como é que pode? Olha só, cara Ela vai levar a torre sozinha Com todo mundo vivo, velho Meu Teu Do céu Que isso, velho Sem comentários Não dá pra acreditar numa coisa dessa Olha isso Olha isso Olha isso aqui Olha isso aqui Esse cara na torre Meu Deus do céu Aí ferrou Meu Deus do céu, cara Cadê o tanque agora pra estar aqui, né? O cara Vou fazer por mim, velho Eu vou aqui por cima E vou levar ali, cara Não tô nem aí Defende a base Pelo amor de Deus I need to pick up the pace My friend Our hero has been killed An ally has been slain Killing spree Call back Morri porque o time é burro, né, cara? Meu Deus Filha da mãe, cara Ô, sistema todo bugado desse jogo aqui também Eu tô ficando até nervoso com o jogo, cara Olha isso, velho Olha isso, cara Meu Deus Que time noob Meu Deus do céu Não dá Não dá, velho Eu desisto, mano Desisto de jogar ranqueada Desisto Desisto Não jogo mais Cara, sem condições, mano Não dá Tem como, cara Impossível, velho Bom, galera Mais a partida perdida E vocês tão vendo, cara Não tem como jogar com um time assim, velho Não dá Impossível, mano Sem comentários Sem condições, cara Olha Não sei, velho Eu acho que eu nem vou jogar mais competitivo Não vou jogar mais ranqueado desse jogo aqui Porque não dá, cara Além de estar desbalanceado pra caramba, cara A escolha das classificações O time Meu Deus, cara Não dá O time é muito sem noção, velho Muito sem noção Mas, enfim, velho Tá aí Espero que vocês tenham gostado Se inscreve se você não é inscrito no canal Ativa o sininho pra receber a notificação de vídeo novo E sapeca o like pra dar aquela força Beleza, galera? Deixa nos comentários Se eu deixo nosso conteúdo E, enfim, galera É isso Valeu Tamo junto Obrigadão Fica até o final do vídeo Tá bom? Vocês são os caras São as garotas É nóis Falou Galera Galera